Música Estudante usou a Escola Técnica Vocacional Agrícola Caírala Sanana Guzmão Uekusi Joutu-joutu, ela ia dormitorio Ihaluno Barak, nebeha cara que acessa vai escola e dané Mãe be fatin la suficiente Tambanei, Escola Simudet, estudante Uituang Lábares, ela ia caserna, tamo nec, concentra caserna Seri tofatilitmo la dia Ia ne, tuir it, nia plano, ne, ne, baseaba Caserna, né, nia, 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 ni a, ni a, e capacitas Ne, ne be, ita simu, ne, ia, cincuenta de Simulio, mais orçani, sir, balu, abandonan can la vele Ia, ia caserna, ne be, ita simu, ne, ita, tenceir calcul, hobe, tofatin Ia, iha 2012, ne, ca, ne, lao, buat, ne, dia Conexões, ne, dia, mas, ateda, tamo pensam lá, ia Hatamba, problema, ne, secretário de Estado Ensino Secundário Geral, no Ensino Técnico Vocacional Hatete, governo se resolve, hola lá, situaçao, ngida, ne Política, non o governo, ne, benma, tamo se tendo programa Ataque Escola Técnico Vocacional Agrícola hatembe mag Ia fase de negociação, ato halou transição, ne, ne, be, Diração Ensino Técnico Vocacional, tamo se esforço Hela, paratne, bele, resolver a situaçao, ne, para, Paratne, transição, ne, mais, lalais liu, dekliu, paratne Ministério da Educação, diretamente, ato, controla Escolas embe mag, Ministério da Agricultura, halou Transição, me, Ministério da Educação, ne. Falta dormitorio para estudantes ir, lá os Acontece desde a escola idanei, mas bem, acontecemos Ia Escola Técnica Vocacional, Ia Município Manufagi Escola Técnica Vocacional Agrícola, Cairala Sanana Guzmau e Cusi, Ia desde Departamento Ida, Macanesan Departamento Agrícola, o total estudante Atoside Resin, no estudante finalista, Hamotuk Lima Nulo Resinida, Macparticipa Exame Nacional Escola refere, Ia Manoren Hamotuk Tolunulo Resin Lima Compostu Husi Contratado 95, no permanente Tolunulo, Dilma Sujeti, Jemen Amin